Aí irmão, curtindo aqui, parceiro é parceiro, rap aí, rapaziada aí, homenagem aos caminhoneiros Outra coisa filhão, nós vamos lançar agora uma série de vídeos rápido aqui, de correção de exercícios Assim como nós temos os vídeos de mapas que nós estamos trabalhando aí, e vamos trabalhar logo logo também mais mapas Vamos começar a trabalhar a correção de exercícios de vestibular, que vai ser o mesmo estilão do mapa Eu não vou aparecer só a minha voz, para mostrar para vocês o que o exercício quis, que tem exercício mal elaborado Tanto em faculdades particulares quanto em faculdades públicas, que muitas vezes o vestibular não quer saber o que você sabe Quer saber o que você não sabe, tem pegadas ali que são terríveis, até professores muitas vezes caem Então vai ser essa nova série que nós vamos fazer, exercício de vestibular Você fica aí ligado que logo logo deverá sair, daqui a uns 15, 20 dias E aí a gente vai preparando aí, quero lançar alguns antes dos vestibulares sair do meio do ano Então cola conosco, né, sempre aqui, curtindo aqui no Astra Curtindo também aí um rap aí de vez em quando E aí, dá aquele joinha, compartilha esses vídeos aí irmão E os meus alunos assistam os meus vídeos Vocês estão vendo que ajuda bastante, muitas situações aí para vocês É nóis, tamo que tamo